Olá meninos e meninas, tudo bem? Oi gente! Bom, pra quem não me conhece, pra quem tá me vendo, é no canal da Jenny Meu nome é Isabela Andrade, eu tenho o canal Isamica Andrade Gente, eu tô aqui em Ribeirão, só pra encontrar isso Ai, gente, que linda, né? Opa! E eu sou a Jenny, mas todo mundo me chama de Jenny, então se você puder se chamar assim O meu canal é Putens Mais Utens, porque quem tá me assistindo no canal da Indra Vou fazer um sorteio super especial pra vocês E a gente, eu trouxe algumas coisas e ela trouxe outras, então a gente vai juntar tudo E vamos ter duas ganhadoras Isso Então, vamos mostrar primeiro, né? Ou falar as regras Se vocês preferem Querem Não, vai, vamos mostrar, né? Então tá A primeira ganhadora vai ganhar a Naked 3 E esse é um prêmio super especial Porque ainda não tem pra vender aqui no Brasil Eu trouxe lá dos Estados Unidos Então, gente, é muito bom É muito chique, gente Inclusive, eu já fiz um canal falando, fazendo uma resenha É, acho que eu já fiz um vídeo falando sobre esse produto Pra quem não viu, eu vou deixar o vídeo em algum lugar aqui ou na minha cabeça Sim, em qualquer lugar Mas, ó, eu trouxe essa aqui, é a minha E ela é assim dentro Então, os delas são super rosados, assim É uma paneta linda E todo mundo vai querer, né? Quando a gente vier aqui Tudo de bom, né, gente? Próximo prêmio, pode rolar Vem da pele Bom, então Próximo prêmio Não, pra segunda ganhadora Pro segundo lugar É, vai vir Dois pincéis da Sigma Tá? Porque eu sei que tem muita gente que gosta Que é apaixonada E que sempre quis ter este pincel Vou mostrar agora E a qualidade dos pincéis da Sigma É maravilhoso, né, gente? Então, vai vir um Kabuki Que é o F80 Eu tô quase roubando este pincel dela Gente, ele é maravilhoso É ótimo pra passar base É corretivo Mas eu gosto muito dele Porque ele não desperdiça produto, tá? E vai vir também esse aqui P84 Ele também é pro rosto E ele é assim Os dois são... Como se encerra, dois sintéticos E tão novos, tá? Tão novinhos, tá, gente? Ó, tá aqui na cabrinha Novinho, é, isso Vai vir na Sigma Tudo bonitinho O outro produtinho É uma sombrinha Creme da Capricho Que é a cor... Grafite Blanc, tá? Eu não vou abrir Porque eu vou estragar a caixa Eu sou um desastre Mas é boa É, eu vou tirar uma foto Lá no blog E vocês veem, tá bom? Ó, super bonitinho É da... Daquela coleção vintage Vintage, sei lá o que eu falo Bom, então vamos começar Com as regrinhas Primeira regra É ser inscrito no nosso canal O meu é o Itens Mais Utens E o dela é a Elisa Make András Os links vão tá aqui embaixo Na caixa de descrição Com a informação Se precisarem Tá aqui embaixo É só clicar no botãozinho Abrir mais Se eu não me engano Que vai tá aqui todos os links Gente, sempre o meu único link Isso Segunda regrinha Vocês vão ter que Seguir meu blog Que é isameicandrade.com Pra vocês poderem preencher O formulário Que vai ser uma das outras... Outra regra É, uma outra regra A terceira regra é curtir nossas fanpage Aí hoje a gente vai contar aqui embaixo Que é mais fácil de falar Mas a minha é futeis mais... Enfim, vai tá aqui embaixo Tudo é, futeis mais úteis Futeis mais úteis E o meu é isameicandrade É tudo Fácil, gente Isso Quarta e última é twitter ou instagram Tá? Seguir a gente lá O meu também é futeis mais úteis Nos dois e o dela isameicandrade também E a gente pôs essas duas opções Twitter ou instagram Porque... Tem muita gente que não tem instagram Porque não tem celular Não tem celular Ou algo assim Então, pra facilitar Você também pode seguir no twitter Que é um... Se você... Caso você ainda não tem Dá pra criar rapidinho no computador É, gente Rapidinho, tá? Então... Então são essas regras E aquelas coisinhas básicas, né? Como favoritar o vídeo Positivar só pra ajudar mais na divulgação E a gente não precisa comentar nada, tá? Porque o que vai valer é o formulário É, o formulário Então... A regra mais importante É preencher o formulário Apenas uma vez Porque se preencher mais de uma vez Infelizmente a gente vai ter que desclassificar O sorteio vai ser realizado hoje Começa hoje E vai até... Vai até 20 de fevereiro Então você tem um tempo enorme aí pra se interverem Então... E pra falar pras suas amigas, né? E esperar o que? Gente, vai, né? Laked, sigma É demais, né, gente? É demais Ai, perdi os negócios Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo É super rápido Mas a gente queria dar esses presentes pra você Pra demonstrar o quanto nós temos carinho Pelos nossos seguidores A gente tá super feliz Então a gente decidiu juntar, né? Esses presentes Eu acho que é super bom Eu adoraria ganhar E lembrando que são duas ganhadoras Então... Tem duas chances Tem duas chances de ganhar Então é isso Se vocês gostaram Não se esqueçam de positivar Fazer aquelas coisinhas E ajudar na divulgação Um beijo Um beijo Fiquem com Deus até a próxima Tchau